Na sessão plenária da quarta-feira, a deputada Jove Oliveira, do PTB, foi à tribuna ressaltar sobre as obras do Sesc e Senac em Piripiri, com investimento de 11 milhões de reais e capacidade para atender cerca de 20 mil alunos por ano. Esse projeto começou através de uma doação de um empresário piripiriense, que doou uma área de cerca de 10 mil metros quadrados de área, para ser construída essa obra, engrandece muito o nosso município, é numa região que temos ali nos residenciais Petecas 1, 2, 3 e 4, e estamos solicitando hoje na Assembleia a contrapartida do governo do Estado, ou seja, toda a estrutura de mobilidade urbana nos arredores do Senac. O Senac chega, coloca uma obra importantíssima de 11 milhões, já tem a participação do empresário piripiriense, que doou o terreno, e agora a gente pede, solicita efetivamente a contrapartida, uma obra que vai realmente aprimorar, levar um charme a mais para essa obra de 11 milhões. Então fizemos aqui esse requerimento e vamos agora acompanhar. A parlamentar também comentou sobre visitas junto à comitiva do governo do Estado a obras no município de Piripiri e cidades vizinhas. Destacamos a visita do governador Wellington Dias, que vai a Piripiri nesta quinta-feira, e neste ato vai estar autorizando várias obras para o nosso município. Inclusive, vai estar em loco vendo uma obra que já começou na parede do açude Caldeirão. Os reparos estão sendo feitos pelo governo do Estado, a parede sendo recuperada, e também a parte de cima, que é a rodovia que nos leva até a cidade vizinha de Lagoa de São Francisco, que recebe asfalto novo e um serviço de drenagem. Uma obra importante. Na ida do governador a Piripiri, ele também vai estar entregando o que foi feito de melhorias na ampliação das UTIs. Piripiri, o Hospital Regional Chagas Rodrigues, atende a mais de 20 municípios e recebeu investimento muito grande, inclusive ampliação de UTIs, Covid e também UTIs não Covid. E a deputada Tereza Brito, do PV, denunciou sobre práticas irregulares de contratação de profissionais na área da saúde mental. Estão substituindo técnicos da área, especialistas na área, por profissionais da arquitetura, da administração, que não tem nenhum conhecimento da área de saúde mental. Então é um absurdo, nós vamos aqui fazer um requerimento para o governador, para que seja revista essa questão da nomeação de uma arquiteta e uma administradora, substituindo uma enfermeira com mestrado na área de saúde mental e uma assistente social também especialista em saúde mental. Inclusive, cresce a cada dia a necessidade de atendimento às pessoas, pessoas depressivas, pessoas com ideia suicida. O estado do Piauí é um dos estados com maiores índices de suicídio no Brasil. Então é preciso sim cuidar das pessoas também e da saúde mental delas.